Olá pessoal, vamos aqui para a demonstração da prática de número 2, que é o objetivo de utilizar o sensor de distância do nosso robô para desviar de obstáculos, beleza? Eu tenho aqui uma cena com vários barris e o nosso robô, beleza? Agora eu vou rodar aqui o nosso controlador, beleza? Está rodando já, a gente vê que ele está andando aqui, e já começa a fazer a curva, certo? Porque ele detectou um obstáculo aqui à sua frente, beleza? Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui, para a gente ver ele passeando pelo cenário, certo? Às vezes ele trava assim, porque ele não consegue fazer a curva, ele fica indo 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 até sair, eu dei uma ajuda aí, mas ele normalmente consegue. Fazer a curva, beleza? Passando aqui rapidamente pelo código, aqui são algumas constantes, beleza? Aqui eu instancio o nosso robô, instancio as rodas, coloco as rodas para virarem, instancio os sensores, beleza? Aqui eu coloco os nomes deles, de acordo com a documentação, e aqui eu instancio cada um deles. Beleza, começou o loop. Aí o que eu faço aqui? Eu leio os sensores, aqui eu detecto se há algum obstáculo. A minha direita, a esquerda ou a frente, e aí eu modifico as velocidades para que ele possa fazer as curvas, certo? E é isso, valeu! Obrigado! 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 Obrigado!